Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus, Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu, Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E Ele perguntou, De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam, São do imperador. Então Jesus disse, Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus, Mestre, Moisés ensinou assim, Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós sete irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, Ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os sete. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dEle. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles, O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou-se a perguntar, Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse, O Senhor Deus disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito, Até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, Como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. E daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas.